A gente fala sobre centros de treinamento ou universo fitness, a gente já está falando de um hall, que começa a extrapolar esse número. A gente tem os números do KINAI, mas desses KINAIs, o que são potencialmente centros de treinamento indoor? E aí você começa a ver cada vez mais filtros, e eu entendo que sim, o filtro pode ser subjetivo, o filtro pode ser pessoal. Então o panorama veio para ditar, olha, vamos acordar o que é. Pode ter escolas e centros de treinamento que se registraram errado, o contador fez alguma besteira, sem dúvida nenhuma. Exatamente, mas eu acho que a parte legal é justamente pegar uma metodologia e pegar uma metodologia, pronto, agora temos um número índice. A partir de agora a gente começa a canalizar todo o conhecimento baseado nesse número. A gente teve até discussões sobre classificações de academia mesmo, o que é uma multisserviço, o que é boutique, o que é low cost, low price, só low price, mas não é low cost. Então a gente teve essa discussão em algumas etapas, a gente precisa estabelecer isso para ter o aval de ACA, de CONFEF, dos parceiros e entidades que têm relevância, que têm sentido, que ajudem a gente nessa definição, para cravar. E quando a gente for pesquisar isso, a gente fala, de acordo com esses critérios, é assim que a gente está classificando, é assim que a gente está dividindo. Então com certeza é uma coisa que vai amadurecer muito.